Fala galera, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas e esse aqui é o canal Bulldogs EDC, um canal dedicado a prática e filosofia do Everyday Carry. Nesse canal a gente fala sobre vários assuntos, como preparação, sobrevivência, armas de fogo, defesa pessoal, tiro esportivo, carabina de pressão, APH, vários assuntos que englobam esse meio. E no vídeo de hoje eu vou estar querendo dar a minha opinião sobre uma marca de canivete mais do que consagrada. Já se passaram possivelmente décadas já no gosto do pessoal. Eu sei que pelo menos, com certeza tem mais de 20 anos e essa marca continua fazendo sucesso pela sua robustez e a sua qualidade. Eu vim trazer para vocês nada mais, nada menos do que os canivetes da Cold Steel, os modelos que eu tenho. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Vou estar começando por uma ordem de aquisição. Infelizmente, o meu primeiro Cold Steel eu não vou ter aqui para poder mostrar para vocês. O primeiro Cold Steel que eu tive, que eu me arrependo imensamente de ter vendido, se eu pudesse eu teria ele até hoje, era o Cold Steel Raja 3. Um Cold Steel muito bom para quem quer uma mini cookie de bolso. Poxa, perfeito. Em seguida, o segundo Cold Steel que eu fui ter foi o Cold Steel Recon 1. Esse aqui foi uma ótima aquisição que eu fiz no aço ao S8, nessa lâmina Combo Blade, onde é clipe com serrilhado. Foi feita a modificação do Gnagotuf, o clipe para canhoto, já que eu sou canhoto, e fiz um Lanyard só para poder auxiliar na pega. É um canivete muito robusto, é um canivete imponente e que aguenta muita paulada. Esse canivete aqui já teve várias versões de aço. Eu posso acabar esquecendo alguma, se eu esquecer, por favor, comentem. Esse aqui é no ao S8, mas eu sei que ele também já teve no CTS-XHP, que para mim foi o melhor aço que já teve. E o S35VN, que também é um excelente aço e vai ficar uma sugestão minha. Para os canivetes Cold Steel, para o final do vídeo. O segundo Cold Steel que eu adquiri, não menos importante, essa espada de bolso aqui, é o Cold Steel Esparta. Eu adquiri de um conhecido, que estava desapegando. Eu estava pensando, por que não? Esse aqui é o canivete que eu falo que ele serve para três situações. Para você que realmente sabe como utilizar uma lâmina de defesa, você vai ter uma lâmina muito imponente. É aquela lâmina para você estar impressionando a galera no churrasco. E é aquela lâmina que você quer aparecer. Ela é uma lâmina bruta, também no aço ao S8, produzido em Taiwan. Esse aqui sim, Taiwan. A lâmina dele foi polida originalmente a um inox fosco, que eu acho horrível. Um acabamento de péssimo gosto. Esse clipe não é o original dele. Esse clipe era do Raja. Infelizmente, quando eu adquiri esse canivete, ele não veio com o clipe para canhoto. A pessoa que eu comprei perdeu. Não posso dizer que a pessoa esteja errada, porque, por exemplo, eu não faço ideia onde estão os meus clipes para destra. Porque eu sou canhoto, eu quero saber dos clipes para canhoto. Então, eu achei o clipe do Raja e serviu como uma luva. É um canivete que realmente é uma baby cucre. A gente está falando de um canivete muito imponente e que já vem da Cold Steel com um sistema de abertura Wave. Então, você chega, quando vai puxar ele, ele sai aberto. Realmente, é um canivete muito imponente. Tem um tamanho muito grande. E meu terceiro e último Cold Steel até então foi esse aqui. O Cold Steel Tawar. Um canivete que eu sempre, sempre almejei muito ter. A primeira vez que eu vi esse canivete foi no canal do BR Tactical. Aliás, fica uma recomendação de um ótimo canal. Raiz para quem quiser estar conhecendo, quem não conhece. Você que já conhece, com certeza vai aprender muita coisa. Muitas vezes eu vejo, eu revendo muitos vídeos dele. É um cara que agregou e agrega até hoje muito para a filosofia do EDC. É um canivete que também tem a trava Threadlock. Também é no aço ao S8. Só que esse aqui eu comprei de um colecionador que ele deu uma mega polida. Até para vocês verem o reflexo aqui dessa mesa, que é um tabuleiro de xadrez. Só para vocês verem como é que está o reflexo do bichinho. Que até saiu a logo aqui da Cold Steel. É um canivete muito bruto. Eu gosto muito dele. Poxa, é um canivete que há muito, muito, muito tempo eu queria ele na minha coleção. Hoje, aliás, se eu fosse pensar em adquirir um canivete da Cold Steel possivelmente eu pegaria o Coulter Point. Ele é no aço ao S10 e daria para poder fazer uma adaptação dos Nuggetooth perfeitamente. É um canivete que eu considero filé. Então, o que eu acho da marca Cold Steel? A marca Cold Steel, gente, a gente pode falar que são as verdadeiras facas dobráveis. Não são canivetes, são facas dobráveis. Primeiro que a gente está falando de uma trava muito boa diferenciada que é a Treadlock aonde tem esse pininho aqui aonde a lâmina não está absorvendo o impacto o pino está transferindo toda a energia para poder não sacrificar a trava nem a lâmina o Sparta, para vocês verem também Treadlock a Cold Steel tem outros modelos que não sejam Treadlock mas particularmente eu prefiro Treadlock eu confio mais na Treadlock o Tawar também é Treadlock e o que eu recomendo para todo mundo você que tem cisma de que canivete não vai durar muito tempo você que tem o pensamento de que poxa as travas Liner Lock são travas muito frágeis você que quer um canivete bruto e não quer andar com uma faca fixa tá aqui esse é o tipo de canivete para você Cold Steel o que eu posso falar da Cold Steel? eu vou me basear pelo próprio Recon você não vai ter um acabamento primoroso como o da Spyderco você vê o acabamento da Cold Steel pelo menos desses modelos aqui comparáveis às linhas de entrada da Spyderco isso aqui é um canivete que hoje é um canivete que passa dos Milão esse aqui é o Recon 1 você tem vários tipos de ponta clipe, drop, tanto lâmina toda serrilhada, combo e o Snuggle Tooth é uma peça que você adquire a parte mas você tem um G10 muito agressivo e você tem um clipe muito duro que é o famoso rasga-bolso a afiação dele é muito boa muita gente tem um desconhecimento e fala que ah, esse canivete é um S8 ele é uma porcaria, gente o tratamento térmico de uma empresa pode ser sim diferente de outra eu já tive o Ontario Hatch 1 em aço ao S8 eu tenho o Ontario Utilitec 2 Tantopoint que é aço ao S8 eu vou dizer para vocês o tratamento térmico da Cold Steel dá de 10 a 0 a gente está falando de uma retenção de fio que nem parece de um ao S8 de uma dureza, pô, sem igual e é um ao S8 então o tratamento térmico da Cold Steel é diferente esse antigo acabamento da lâmina era um acabamento mais ou menos não muito resistente mas é o que eu falo você que busca um canivete para usar no seu dia a dia poxa, eu vou abrir caixa eu vou cortar fruta vou tirar fio de uma roupa eu vou cortar comida isso é um uso normal e você pode sim entrar para usos emergenciais o que são usos emergenciais? você teve que cortar uma corda espessa uma abraçadeira um cinto e até mesmo se defender se necessário eu já passei por todas as situações citadas não desejo os piores para ninguém então a Cold Steel é uma marca que eu recomendo muito eu não vou ficar recomendando vários modelos porque eu não tenho todos os modelos eu estou recomendando o que eu tenho e posso dar a minha breve experiência do que eu acho da marca por também já ter tido outro modelo que foi o Rage então eu posso dar a minha opinião do que eu achei da marca então é uma marca assim muito boa é um canivete muito bruto e eu falo para qualquer um não adianta você ter um canivete com puta aço se você não sabe afiar para que situações eu recomendo os mega aços os aços premium os aços mais duros você que já tem experiência em afiar você que tem experiência muito bom e você que também tem experiência e vai botar esse canivete para atorar você vai estar expondo esse canivete a inúmeras situações então esse canivete vai aguentar tanto na retenção de fio quanto a sua resistência à oxidação agora você que está começando aços de entrada são mais interessantes então a gente tem outro bichinho aqui que é uma pena que a Cold Steel descontinua essa versão de 4 polegadas hoje só tem a versão de 5 que eu já acho muito exagerado é maior do que o Sparta então você tem aqui é 5 ou 5,5? não lembro quem souber deixa aqui nos comentários mas essa versão de 4 polegadas também aço ao S8 e salvo engano também teve o CTS-XHP ótimo aço o é CTS-BD1 não lembro o CTS-BD1 eu sei que é o Sparta o Sparta tinha a versão dele ao S8 e o CTS-BD1 que é um ótimo aço e também tem a versão dele ao S10 que é um ótimo custo-benefício bem equilibrado o Sparta apesar de ter esse jeito brutão nunca foi um canivete mega caro você ainda consegue achar alguns lugares com preços interessantes para Cold Steel é interessante que a gente fala uns 600 reais eu sei que isso é caro para a realidade de Brasil para pagador de imposto que paga a conta de luz água, internet compras inúmeras coisas isso é caro mas para você que está procurando um canivete para durar uma vida inteira para você que está procurando um canivete que possa servir para usos mistos e você vai chegar e falar assim pô, vai servir é a Cold Steel eu não tenho nem que falar que não é a Cold Steel mas fica uma leve sugestão minha para a Cold Steel esse vídeo não vai chegar a Cold Steel eu tenho certeza a Cold Steel poderia lançar mais canivetes com aços de entrada e qual o aços de entrada eu recomendo que seja um equilíbrio entre uma retenção de fio ok, boa dá para usar no dia a dia uma resistência oxidação ok e você ainda vai ter a qualidade Cold Steel que seria o aço AUS10 que existe no Spartan existe no Raja3 e eu não vejo problema em ter nesses canivetes aqui eu não vejo que esse aqui foi considerado um canivete bom muito bom na época e ainda é para mim esse aqui é um canivete caro nos dias de hoje ainda era um canivete que era um pouquinho caro e continua sendo eu acho que ele era mais caro que o AK-47 na época se a gente for ver preços de canivete por exemplo em quase 10 anos atrás teve um aumento de preço discrepante então é aquilo eu acho sim um ótimo canivete eu acho sim que é um canivete que vale super a pena você tiver algum dia oportunidade de ter um Cold Steel para agregar na sua coleção no seu EDC você vai estar fazendo uma ótima aquisição claro não despenque dinheiro de onde você não tem não faça dívida sem você poder poxa eu só posso comprar um canivete barato já tem indicação minha em outros vídeos aqui não vou falar para não enrolar muito vídeo mas se você pode adquirir lâminas assim ótimo eu demorei muito muito tempo para poder adquirir essas lâminas tenho hoje não desfaço não vendo não empresto mas é aquilo são lâminas que tem sim a sua qualidade e qual a diferença desse canivete aqui para o aço ao S8 e o eu acho que é o CTS XHP só o aço porque o canivete é o mesmo e muitas pessoas compravam ao S8 com essa justificativa que eu falei é um canivete que eu vou usar no dia a dia vou conseguir cuidar dele tranquilamente no final do dia passo um óleo e a retenção de fio dele ok é mais fácil para mim afiar ok não tem problema nenhum agora o cara falar para mim que vai pegar um canivete exclusivo para o cara ah eu vou para o mato eu vou rachar lenha não porque eu vou pegar vai ser um ótimo canivete para combate não porque eu vou pegar esse canivete eu vou usar alavanca vamos lá é experiência própria eu tenho cicatrizes para poder provar o que é tomar uma facada é confronto com faca sempre dá merda então ou você fere ou você sai ferido os dois saem feridos quer rachar lenha usa um machado quer fazer alavanca usa um pé de cabra ah em último caso se você precisar for tudo que você tem ok mas não fique com isso como a sua primeira ferramenta bom pessoal acho que já falei demais esse aqui foi mais um vídeo do Bulldogs EDC você que me acompanhou até aqui eu agradeço muito se você for novo no canal chegou aqui de paraquedas fica meu convite para você fazer parte da família Bulldogs EDC se inscrever e você que já é inscrito já sabe aquele meu pedido de sempre curte comenta compartilha assim o youtube vai ver que nosso conteúdo tem relevância e se não me segue no instagram está dando mole estou sempre postando muita novidade por lá mas é isso galera forte abraço a todos fiquem com Deus e valeu e valeu e valeu